Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Inaugurado na Bahia, trecho que vai ligar uma das principais rodovias do estado ao porto de Salvador. Santas casas de todo o país vão receber mais recursos para exames, internações e cirurgias. Bolsa Família completa 10 anos e ajuda a tirar da extrema miséria mais de 30 milhões de brasileiros. O notícias da semana começa agora. Um trecho inaugurado na Bahia vai ligar uma das principais rodovias federais do estado ao porto de Salvador. A obra que custou 480 milhões de reais vai desafogar o tráfico de veículos e melhorar o transporte de mercadorias. Este é um dos principais objetivos do programa de aceleração do crescimento na Bahia. A via expressa Bahia de Todos os Santos vai ligar a BR-324, uma das principais rodovias federais da Bahia, ao porto de Salvador, facilitando o acesso ao terminal e desafogando o tráfego na cidade. Com mais de 4 quilômetros de extensão, a via tem dois túneis, 14 viadutos e ciclovias. São 10 faixas de trânsito, sendo quatro exclusivas para veículos de cargas, quatro para automóveis leves e duas para ônibus. Considerada a maior intervenção viária da capital baiana nos últimos 30 anos, a via expressa é um dos principais projetos do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, na Bahia. O investimento total foi de 480 milhões de reais dos governos federal e estadual. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a nova via, que vai reduzir em mais de 3 quilômetros o trajeto da BR até o porto. A estimativa do governo do estado é que mais de 3 mil veículos de carga passem por lá diariamente. Durante a inauguração, o ministro dos transportes destacou que a via liga regiões importantes da capital baiana. Hoje nós temos aqui uma avenida, uma via que orgulha a todos os baianos e que vai resolver definitivamente a questão do acesso ao porto de Salvador através das vias segregadas. Para a presidenta Dilma Rousseff, a via vai garantir mais qualidade de vida para a população e estimular o crescimento econômico da região. Quando hoje eu sobrevoei de helicóptero toda a extensão desses 4 quilômetros, a gente percebe a grandiosidade disso e a dificuldade de ter feito isso no meio da vida normal e cotidiana de uma cidade do tamanho de Salvador. Eu acredito que vai ser uma obra que vai fazer aquilo que as obras têm de fazer. São obras de concreto, são obras difíceis, são obras de engenharia. Mas o objetivo último de uma obra dessas é garantir qualidade de vida. Transporte público de qualidade e melhores condições também para os moradores de Curitiba. Só para a construção do metrô na capital, vão ser investidos 4 bilhões e meio de reais. A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira em Curitiba investimentos de 5,3 bilhões de reais para a mobilidade urbana na capital paranaense e região metropolitana. Os recursos são da iniciativa privada, governo estadual e federal. A presidenta Dilma Rousseff disse que melhorar o transporte urbano só é possível com esforços conjuntos. Melhorar o transporte urbano é algo que é do interesse de toda a população das cidades. E essa só pode ser uma ação em que os esforços sejam unificados e que esses esforços sejam feitos em prol do povo que nos elegeu, sem levar em conta nenhuma das questões partidárias ou de definições de programas políticos, enfim, olhando sobretudo o interesse da nossa população. A construção do metrô também está dentro do Pacto de Mobilidade Urbana. Serão investidos 4,5 bilhões de reais para a construção de quase 18 quilômetros de trilho, que vai beneficiar grande parte da população que depende desse tipo de transporte. Deste total, o governo federal vai contribuir com 1,8 bilhão de reais com recursos do Orçamento Geral da União. Além disso, também vai financiar 1,4 bilhão de reais em condições privilegiadas. As obras do metrô de Curitiba começam no primeiro trimestre de 2014 e a conclusão está prevista para 2016. Nossa prioridade é garantir qualidade ao sistema e gerar incentivos para que a população deixe o carro em casa e passe a usar o transporte coletivo e, com isso, todos nós vamos ganhar tempo para nossas vidas. De acordo com o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, até agora o governo federal já investiu 90 bilhões de reais na mobilidade urbana no país. Foram 90 bilhões no primeiro etapa e agora mais 50 bilhões que estão sendo investidos. Isso representa quase 145 bilhões de reais, ou seja, o maior programa de investimentos em mobilidade urbana no mundo. E essa semana, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma nova linha de transmissão na hidrelétrica de Itaipu. Ela deverá ser usada para ampliar o consumo de energia por parte do Paraguai em 1.200 megawatts, o que equivale à demanda dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins juntos. Cada vez mais próximos é a integração energética e de infraestrutura entre dois vizinhos sul-americanos. De um lado, da fronteira, o Brasil, e do outro, o Paraguai. Os dois chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Horácio Cartes, fizeram questão de participar da inauguração da linha de transmissão de 500 kV entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade da região metropolitana de Assunção. O investimento de 320 milhões de dólares foi financiado pelo governo brasileiro por meio do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O Paraguai deu uma contrapartida de 15% desse valor. No começo deste mês, o sistema precisou ser testado e os paraguaios já passaram a ser beneficiados. Agora, a linha de transmissão entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade que fica na região metropolitana de Assunção, entra definitivamente em operação. A energia que vai ser transportada por 348 quilômetros de cabos e 729 torres vai beneficiar os 3 milhões de habitantes que vivem na capital do país. Além da luz na Casa dos Paraguaios, os governos do Brasil e do Paraguai esperam que o novo sistema possa dinamizar a economia do país a partir do aumento da capacidade energética para a indústria e o comércio. A expectativa é que, aos poucos, o Paraguai utilize os 1.200 megawatts disponíveis. Esta impressionante obra, presidente Cartes, deve servir ao objetivo de integração das nossas cadeias produtivas, beneficiando nossos povos, levando ao desenvolvimento, à geração de empregos e também à melhoria das condições de vida aqui na região. Isso é prova de que o Mercosul está forte e não se limita ao comércio, mas promove o desenvolvimento buscando a superação das assimetrias entre os países da região. E durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de várias obras de infraestrutura que beneficiam os dois países, como a segunda ponte sobre o rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. A ponte deve melhorar o transporte de cargas e o escoamento das exportações do Paraguai. Nesta semana, mais de 2 mil profissionais de saúde estrangeiros e brasileiros formados no exterior desembarcaram em todas as capitais para atuar no programa Mais Médicos. Este grupo se junta aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando em regiões carentes do país. Os médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior que participam da segunda etapa do programa começam a trabalhar a partir do dia 4 de novembro em unidades básicas de saúde de todo o país. Todas as capitais brasileiras vão receber esses profissionais até quarta-feira. Em São Paulo, por exemplo, 25 profissionais desembarcaram. Eu sou brasileiro formado em Cuba. Eu tenho grande expectativa quanto ao programa Mais Médicos porque o que Cuba pôde dar para a gente, que é a formação, foi até aí. E agora o que eu trouxe, o conhecimento, para poder aplicar na minha população para melhorar os indicadores de saúde e melhorar a saúde da população de uma forma geral. Eu saí do Brasil em 94, já tem vários anos. Eu estou vindo com o diploma da Argentina. E é interessante a oportunidade, a aprendizagem. No meu país, que eu nasci, que eu não conheço e agora estou conhecendo, estou tendo oportunidade, eu acho que é válido. Eu sou especialista em medicina de saúde. Eu gosto de fazer a medicina de saúde e pretendo fazer aqui com todo o meu desejo, com todo o meu amor. Nesta segunda fase do programa, as capitais brasileiras vão recepcionar ao todo 2.167 profissionais até quarta-feira. Das capitais, eles serão encaminhados aos municípios onde vão atuar. Ao todo, são 783 cidades. A região nordeste é a que vai receber o maior número de médicos, 928. Em seguida, vem o sudeste, com 517. O norte vai contar com 258 profissionais, o sul, 244 e o centro-oeste, 120. O grupo de recém-chegados soma-se aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando pelo mais médicos. Com isso, a população atendida pelo programa do governo federal passa de 5 milhões para 13 milhões de pessoas. A meta do Ministério da Saúde é atingir a marca de 12 mil médicos trabalhando pelo programa até março de 2014. Agora, com a lei autorizada, com a lei sancionada, nós podemos intensificar essa chegada. Tendo como prioridade absoluta o tamanho da população que só tem acesso ao SUS, ou seja, quanto mais pessoas que morem naquele município, que só tem o SUS como alternativa de atendimento, mais médicos aquele município recebe. E quanto maior o número de pessoas em situação de pobreza naquele município, mais médicos o município recebe. Juntando esses médicos que começam a atender em novembro, com os médicos que já estão atendendo nos municípios, nós teremos mais de 3.500 médicos atendendo municípios, municípios que não tinham médicos, são cerca de 700 municípios no Brasil, que não tinha sequer um médico atendendo naquele município. Ou municípios grandes, como São Paulo, como Guarulhos, que têm bairros inteiros, que a Prefeitura, com todo esforço que faça, não consegue garantir um médico permanente no posto de saúde. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pelo governo federal para melhorar a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde. Os profissionais do programa recebem bolsa de R$ 10 mil por mês, mais ajuda de custo do Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos participantes. E os candidatos que fizeram a primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, já podem verificar o resultado no site do INEP. Mais de 1.500 médicos com diplomas no exterior fizeram as provas. A segunda fase de habilidades clínicas será em Brasília, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O Revalida é aplicado todos os anos, desde 2011. Mais recursos para exames, internações e cirurgias. Um pacote de medidas vai ampliar o atendimento das santas casas e também dos hospitais filantrópicos que prestam atendimento no Sistema Único de Saúde. Com as mudanças, serão pelo menos 200 mil cirurgias a mais por ano. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é um dos mais importantes centros de referência hospitalar do país. Atende de graça cerca de 8 mil pessoas diariamente em todas as especialidades médicas. É uma das instituições que será beneficiada pelas medidas do governo federal, anunciadas nesta quinta-feira. Entre as medidas está o reforço financeiro para 2014. O governo vai aumentar de 25% para 50% o incentivo pago aos serviços prestados pelas santas casas à população. Por exemplo, um parto normal que custa R$ 1.700, hoje o repasse do governo federal à Santa Casa para pagamento desse procedimento é de cerca de R$ 443. Com o aumento dos recursos, esse valor pode chegar a R$ 835. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o impacto financeiro nos cofres públicos será de R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões. Isso é mais recurso para a Santa Casa poder fazer mais cirurgias, mais exames, fazer aquela internação que o município mais precisa e com isso reduzir as filas, dar apoio à atenção básica de saúde, à média complexidade nos municípios do estado. Os hospitais filantrópicos são responsáveis por 41% das internações no Sistema Único de Saúde. Só em 2012, foram quase 4,7 milhões de internações. Além disso, dos 348 mil leitos da rede pública, quase 130 mil são das Santas Casas. Outra medida anunciada nesta quinta-feira foi a criação do PRO-SUS, o Programa de Fortalecimento das Entidades Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos. O programa vai possibilitar, a partir de janeiro de 2014, o parcelamento das dívidas dos hospitais filantrópicos junto à União. Nós estamos dando um grande passo de remissão daquelas dívidas que são as dívidas com o governo federal. São mais de 5 bilhões de dívidas tributárias. A Santa Casa, se quiser zerar a sua dívida, vai ampliar o atendimento à população, fazer mais cirurgias, mais exames à nossa população. Além disso, tem dívidas bancárias, privadas, que algumas Santas Casas têm, e a Caixa Econômica Federal lança uma linha muito importante, que dá até 120 meses, ou seja, até 10 anos, para a Santa Casa poder refinanciar a sua dívida e, com isso, poder atender melhor a população, estruturar a sua gestão, ter, no mês a mês, mais recursos para poder reduzir filas de cirurgias e de exames. Outra medida para fortalecer as Santas Casas e entidades filantrópicas do país é a redução da burocracia no processo de certificação e renovação. O fuso horário do estado do Acre e de parte do Amazonas vai voltar a ser de duas horas a menos que o de Brasília, que é o horário oficial. Os novos horários começam a valer a partir do dia 10 de novembro. Desde 2008, o fuso horário dessa região era de apenas uma hora a menos que Brasília. O Bolsa Família completou 10 anos. O programa lançado para combater a fome e diminuir a desigualdade social já atende a quase 14 milhões de famílias e ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Esta é a cidade de Propriá, em Sergipe, que fica à beira do rio São Francisco, no agreste do estado. Aqui mora a Natália, catadora de materiais recicláveis, com renda mensal familiar de menos de 300 reais, ela é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Depois que a Bolsa Família chegou, mudou tudo para mim. Ajudou a pagar minha água, minha luz, meu remédio que eu estou tomando. Graças a Deus foi a Bolsa Família. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que cada um real investido no programa tem efeito multiplicador e se reverte em 2 reais e 40 centavos no consumo das famílias. A Bolsa Família é uma ajuda que a gente tem e a gente agradece. Compra um bolinho, faz um bolinho em casa, diminui mais, põe mais salada, uns ovinhos, que é bom, né? Que é para o sangue, para fortalecer. Além de complementar a renda de milhões de famílias e ajudar a combater a extrema pobreza, o Bolsa Família também ajuda o país a movimentar a economia, ou seja, gerar emprego e renda. Foi o que aconteceu com essa comerciante em Propriá. A padaria que começou pequena foi ampliada e quem contribuiu para isso? Os próprios beneficiários do Bolsa Família. Se não fosse a Bolsa Família, nem eu tinha mercadoria, né? E nem os pobres tinham dinheiro para comprar. Eles compram direitinho, né? Quando recebe dia 1º, dia 2º, aí já vem, me paga direitinho. Essas são algumas das milhares de histórias de quem recebe o Bolsa Família, que comemora neste mês 10 anos. Atualmente, o programa atende a 13 milhões e 800 mil famílias e já retirou 36 milhões de pessoas da miséria. O programa também serve de referência para países da América Latina e África. Nesta década, a iniciativa rendeu ao Brasil o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. Basta de achismos, basta de suposições. Temos dados, estatísticas, estudos, evidências científicas robustas, nacionais e internacionais que sepultam os mitos, os preconceitos e comprovam os benefícios do Bolsa Família na vida da população pobre e de todo o Brasil. A cerimônia de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família foi aberta com a apresentação da Orquestra Criança Cidadã de Pernambuco. Dos 130 jovens e crianças do projeto, a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Um deles, Daniel, hoje com 16 anos, recebeu em 2008 um violino das mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe indicador estatístico para substituir a palavra dignidade. E é disso que se trata quando a mãe e o pai podem oferecer aos filhos três refeições por dia. Não há balanço orçamentário capaz de expressar a palavra esperança. E é disso que se trata quando os pais veem as crianças frequentarem a escola para ter um futuro melhor. Por ter proporcionado tal mudança na vida das pessoas, o Bolsa Família é um programa vitorioso que em seu tempo está mudando o curso da história do nosso querido país. Como o principal eixo do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, o Bolsa Família também procura pessoas que ainda vivem com menos de R$ 70,00 por mês. O Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. O Bolsa Família mostrou, mostra que o Brasil tem um grande futuro. e esse futuro significa necessariamente para ser grande, para ser grande. Um futuro com menos pobreza e menos desigualdade. E para quem? Para todo o povo brasileiro. Só assim o Brasil será um país grande e vitorioso. 217 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Lançado em junho pelo governo federal, o programa ajuda os beneficiários do Minha Casa Minha Vida a mobiliar a casa própria. O valor contratado já ultrapassou R$ 1 bilhão. A linha de crédito do governo federal oferece condições especiais de financiamento para que os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida comprem móveis e eletrodomésticos. Recentemente, o governo ampliou o hall de produtos que podem ser adquiridos, incluindo tablets, forno micro-ondas e móveis para a cozinha. As famílias interessadas podem fazer a contratação pelo telefone ou nas agências da Caixa. De janeiro a setembro deste ano, quase 1 milhão e 200 mil cestas de alimentos já foram doadas pelo governo federal para quilombolas indígenas acampados, atingidos por barragens e vítimas de calamidade. Mais de 370 mil famílias carentes foram beneficiadas. A quantidade corresponde a cerca de 30 mil toneladas de alimentos. Secretários de Segurança do Rio de Janeiro e de São Paulo estiveram em Brasília para discutir com o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso estratégias de como lidar com os atos de violência que têm acontecido durante as manifestações nos dois estados. Entre as ações decididas está a criação de grupos operacionais para garantir a segurança durante os protestos. O direito à manifestação ele é garantido na Constituição e num Estado democrático de direito é de fundamental importância que as pessoas possam se manifestar com a liberdade que naturalmente devem ter numa sociedade democrática. Se por um lado o Estado democrático de direito tem que garantir a liberdade de manifestação e expressão isso é um dever constitucional de outro lado nós também não podemos aceitar que grupos acabem atentando contra a própria lei. E o preço das passagens aéreas durante a Copa do Mundo foi discutido essa semana em uma reunião entre representantes do governo e das companhias aéreas. Até agora foram vendidos menos de 0,1% dos bilhetes para o período dos jogos. As empresas aéreas se comprometeram a comercializar novas ofertas de voos a partir de janeiro de 2014. O governo tem trabalhado fortemente para que qualquer eventual abuso seja coibido. Mas eu acho que nesse primeiro momento diante dos compromissos apresentados pelas empresas ali na reunião diante de todos os representantes do governo nós esperamos que haja um bom pacto entre todos os envolvidos e nós tenhamos uma informação muito clara preços justos e dentro dessa dinâmica da Copa do Mundo um consumidor bem atendido no transporte aéreo. O Notícias da Semana fica por aqui e na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal. Tchau Tchau